Tô procurando um caso sério Sei que você me deseja e quando a gente se beija Só falta pegar fogo em nós Sei que você me quer, vou te dizer qual é A tua indecisão acaba embaixo dos lençóis Olha já não me engana, todo mundo vê que me ama Mas tá com medo de se entregar e se perder Mas se é papo furado, eu também tô apaixonado Nunca farei nada no mundo pra te ver sofrer E se o desejo é profundo, quando a gente tá junto Porque não assumi de vez Para de se travar, deixa o óbvio rolar Vem repetir aquele amor que a gente fez Eu não vou tirar meu time de campo, não vou fraquejar Você vai se vender, eu vou te dar prazer E você vai confessar que também quer me namorar Eu não vou tirar meu time de campo, não vou fraquejar Você vai se vender, eu vou te dar prazer E você vai confessar que também quer me namorar Meu coração já não aguenta mais se esperar Eu não tô de brincadeira, a paixão é verdadeira Então vem agora com esse papo de querer ficar Sei que você me deseja e quando a gente se beija Só falta pegar fogo em nós Sei que você me quer, vou te dizer qual é A tua indecisão acaba embaixo dos meus sós Meu olhar já não me engana, todo mundo vê que me ama Mas tá com medo de se entregar e se perder Mas se é papo furado, eu também tô apaixonado Nunca farei nada no mundo pra te ver sofrer Se o desejo é profundo quando a gente tá junto Por que não assumir de vez? Para de se retravar, deixa o novo ir rolar Vem repetir aquele amor que a gente fez Eu não vou tirar meu time de campo, não vou fraquejar Você vai se vender, eu vou te dar prazer E você vai confessar que também quer me namorar Eu não vou tirar meu time de campo, não vou fraquejar Você vai se vender, eu vou te dar prazer E você vai confessar que também quer me namorar Eu não vou tirar meu time de campo, não vou fraquejar Você vai se vender, eu vou te dar prazer E você não confessa que também quer me namorar O Grupo Ramanjola agradece a todos vocês Obrigado! Vem comigo! O sambar, o sambar com o Grupo Ramanjola Quando eu amo eu me entrego Sem medo de ser feliz Frágil feito uma criança Eu sou assim, eu sou assim Romântico, carinhoso Gosto de um garfo né, gostoso Ir ao cinema, namorar no jardim Cartaz e flores e declarações de amor Te chamar de rei Pode meu benzinho Dar e receber carinho, carinho Quem é que não gosta, quem é que não gosta De receber uma cartinha, uma proposta Namorar gostoso no banco da praça Se não rolar maçã do amor não vai ter graça Quem é que não gosta, quem é que não gosta De receber uma cartinha, uma proposta Namorar gostoso no banco da praça Se não rolar maçã do amor não vai ter graça Quem é que não gosta, tá bom demais Quando eu amo eu me entrego Sem medo de ser feliz Feliz, feliz Frágil feito uma criança Eu sou assim, eu sou assim Romântico, carinhoso Gosto de um garfo né, gostoso Ir ao cinema, namorar no jardim Cartaz e flores e declarações de amor Te chamar de mei Ou de meu benzinho Dar e receber carinho, carinho Quem é que não gosta, quem é que não gosta De receber uma cartinha, uma proposta Namorar gostoso no banco da praça Se não rolar maçã do amor não vai ter graça Quem é que não gosta, quem é que não gosta De receber uma cartinha, uma proposta Namorar gostoso no banco da praça Se não rolar maçã do amor não vai ter graça Vem, Remangiola, vem Vamos balançar, vamos balançar com essa galera linda Quem é que não gosta de receber uma carta e uma proposta, namorar gostoso no banco da praça, se não rolar maçã do amor não vai ter graça. Obrigado pelo carinho. Tchau! Tchau!